Encontrar Pra você Sou o que metiu Atrás de sua vida Um caminho sem volta, um beijo sem saída Alguém que você Nunca imaginou amar Comece, ó Mas não vem que eu te amo Eu sinto o meu jeito Precisa enxergar Apenas meus defeitos Não ver o que aguento Só pra brigar com você Eu sinto em todas as palavras E fiz uma vista Pela praça Aplausos É isso que eu Sou o que eu sei Sou da sua liga Bota pra descer Mas já nasceu O que não foi o seu senso Pra você Sou da palavra Mas sou já de sua boca Sou da descer Sou de forma de pessoa Alguém que você Nunca pensou encontrar Pra você Sou simplesmente Um atraso em sua vida Um caminho sem volta Um tempo sem saída Alguém que você Nunca pensou encontrar Por mais não vem que eu te amo Eu sinto o meu jeito Precisa enxergar Apenas meus defeitos Não ver o que aguento Só pra brigar com você Eu chutei Eu chutei todas as palavras E fiz uma vista Pela praça Aplausos Aplausos É isso que eu Sou pra brigar com você Eu chutei todas as palavras E fiz uma vista Pelabra Sapado Cobarde Egorista É isso que eu Escuto de você Por mais não vem que eu te amo Por mais não vem que eu te amo Assim do meu jeito Precisa enxergar Apenas meus defeitos Não ver o que aguento Só pra brigar com você Eu chutei todas as palavras E fiz uma vista Pelabra Sapado Cobarde Egorista É isso que eu Escuto de você Solta no suinho Pai Desagero No gangue É assim Pai Dora Meu chão Não vai Falta pra descer Já não Esse ano Pai